Meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite a todos. Vamos aí aos palpites do dia 17 de abril de 2019. Lembrando que amanhã é dia do macaco, dia do porco e dia do cachorro. E eu tô com palpite agora na coluja e no macaco. E vou jogar esse terno combinado. Macaco, porco, cachorro e borboleta. Vou fazer e pode botar até, pra fazer uma quadra de grupo, né? Colocar o bicho do dia hoje que é o leão. Quem sabe a gente dá tala. Não é isso? Antes de começar aí a dar os palpites, tá aí o telefone do meu amigo Nego Pequente. Telefone 17991782540. Lembrando que se você baixar o aplicativo aí, você estará concorrendo a 5 mil reais agora na Páscoa. Então vamos aí às viradinhas de amanhã, né? Amanhã aqui é dia do macaco, dia do porco e dia do cachorro. Mas só que amanhã também tem federal, né? Então todo palpite que você tiver, não esqueça de colocar o tigrão e o avestruz, que são os number one aí da federal. Hoje deu pra ganhar só nessa viradinha aqui, né? Na 830. Virou pra 0,38. Deu pra ganhar aí 24 reais. Já pagou o jogo agora das 18. E vai pagar o da coruja, né? Então quem sabe na coruja agora, né? Essa aqui eu não virei. Que é a 648. Deu a 486. E agora eu vou virar ela na coruja pra 4,68. Então vamos lá. Aqui, 806. Essa dá 0,68 do macaco. 902 dá a 920 do cachorro. 4,46 dá a 4,66 do macaco. 5,76 dá a 5,67 aí do macaco. 2,67, essa dá a 6,72 do corpo. O cara resolveu ligar a furadeira logo agora. Brincadeira. Aqui, ó. 5,36. Essa dá a 3,65 do macaco. 0,52 dá a 520 do cachorro. 6,48 dá a 4,68 aí do macaco. Essa aqui eu vou nela na coruja. Aqui, nas 14 horas, 2,87. Essa dá 7, aliás, dá a 8,72 do corpo. Aqui na PTV, essa aqui salvou, né? Então essa 6,60 dá a 0,66 do macaco. E agora nas 18 horas, 4,86 dá a 4,68. E a 5,91 dá a 519 do cachorro. Mas não pode esquecer de jogar também a 915. Tá sumidácia essa atanadinha, viu? Ou então a 951 do galo. Beleza? Então amanhã, as dezenas dominantes aí. 17, 71, 11, 77. Os bichos do dia é uma festa amanhã, né? Macaco, porco, cachorro, cavalo, burro e o peru. Tá aí algumas milhares boas pra jogar em vestida. E tá aí algumas centenas boas pra amanhã. Essas eu vou jogar na coruja também. 2,67, 5,67 e 1,67. Como vem muito dobradinho de pedra, né? Pode jogar também, ó. 6,7, 6,8. 6,8, 6,7. Tá aí, ó. Alguns duques de dezena. Também alguns ternos de grupo. E nos grupos, macaco, porco, cachorro, cavalo, burro, cabra e avestruz. Vou fazer também um terno com sete bichos. Uma quadra de grupo valendo aí com sete bichos. Nem sei quando andar, não vou jogar. Então tá aí os palpites, então, para o dia 17 de abril de 2019. Amanhã, que é dia do macaco. É dia do porco e dia do cachorro. Vamos ver se a gente dá mais um talo agora, né? Forte abraço a todos aí. E boa sorte! Tchau!